O domingo é comemorado o Dia das Mães e a Associação do Varejo fez um levantamento com os lojistas e a expectativa é elevar as vendas para a data. O comércio gaúcho espera uma alta de até 6% nas vendas. O Dia das Mães é a segunda data mais importante para o comércio. Só perde para as vendas de Natal. Com a comercialização de itens de inverno em baixa, o setor espera a chegada de temperaturas mais baixas para melhorar o ritmo das vendas. A busca por presentes para as mães deve melhorar esse cenário, apontando para uma alta entre 4% e 6%. Um levantamento com consumidores, mais da metade dos entrevistados, disse que as mães são aquelas que dizem que não precisam de nada e para 20% que tudo se resume em um almoço feliz. Mesmo assim, 86% das pessoas afirmaram que vão sim comprar presentes. Mais de 70% dos filhos pretendem comprar produtos de uso pessoal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti